Oi gente, nesse vídeo eu vou falar sobre vendas. Então, se você se sente travado sem conseguir vender o seu serviço ou o seu produto, nesse vídeo eu vou falar sobre alguns princípios da venda. Então, vender em termos gerais é o processo de persuadir ou você convencer alguém a adquirir um produto, um serviço ou uma ideia em troca de valor. E isso é uma atividade fundamental para qualquer negócio e envolve uma interação entre um vendedor e um cliente em potencial. E vender a venda ela pode ocorrer em diferentes contextos, seja pessoalmente, por telefone, por meio de campanha em marketing digital, ou por meio de um ambiente de comércio eletrônico ou até mesmo em uma rede social, como o Instagram. E a essência da venda está em entender as necessidades e desejos do cliente e você oferecer uma solução que atenda às demandas. Então, o processo da venda geralmente segue algumas etapas. A primeira etapa é a prospecção e é uma fase de busca por potenciais clientes, identificando pessoas ou empresas que podem se beneficiar com o seu produto ou o seu serviço. Isso pode ser feito por meio de pesquisa de network, de geração de leads ou outras estratégias que tem de marketing. O segundo princípio é a abordagem. E nessa etapa, o vendedor ele inicia um contato com o cliente em potencial. E a abordagem ela pode variar de acordo com o contexto, mas geralmente envolve em estabelecer uma conexão inicial e identificar o interesse ou a necessidade do cliente. E o terceiro princípio é levantamento de necessidade. O vendedor ele precisa investigar e compreender as necessidades específicas do cliente. E isso envolve fazer perguntas relevantes, ouvir atentamente, identificar os problemas e os desafios que o cliente está enfrentando. O quarto ponto é apresentação de solução, com base nas necessidades identificadas, o vendedor apresenta a solução, destacando os benefícios e as vantagens do produto ou serviço. E é importante você se adaptar à apresentação, adaptar a sua apresentação ao perfil do cliente e destacar como a solução pode resolver seus problemas ou atender as as suas expectativas, né? As expectativas do seu cliente em potencial. O quinto ponto é lidar com objeções. Durante o processo da venda, é comum que surjam objeções ou dúvidas por parte do cliente. E o vendedor ele precisa estar preparado para responder a essas objeções, de forma persuasiva e convincente, fornecendo informações adicionais, evidências, qualquer outra coisa que ajude a superar as preocupações do cliente. O sexto ponto é o fechamento da venda. Depois que da apresentação de solução, depois da superação de objeções, o vendedor ele busca fechar o negócio. E isso pode envolver a negociação de termos, condições, preços e dependendo da situação, é claro. O objetivo é chegar em um acordo que seja bom para os dois lados e obter o compromisso do cliente para a compra. E depois da venda, depois da compra, tem um ponto que é muito importante que é o pós-venda. Depois da venda, o relacionamento com o cliente, ele não termina. É muito importante você manter o contato, fornecer suporte pós-venda e garantir a satisfação do cliente. Um bom relacionamento com o cliente pode te levar a vendas futuras e recomendações e fidelidade à marca. Ou seja, se o cliente se sentir bem atendido, quando ele precisar de outra coisa, ofereça isso para ele, é óbvio que ele vai procurar você, porque ele já está satisfeito com você. Então é muito importante você acompanhar o seu cliente depois que você fecha a sua venda. E vender efetivamente requer habilidades como comunicação, empatia, a capacidade de negociação e o conhecimento sobre o produto ou o serviço oferecido. Além disso, é muito importante se adaptar às necessidades e motivar o cliente a ser ético e agir com profissionalismo durante todo o processo da venda. E todos esses princípios que eu acabei de falar, você vai poder analisar como você pode adaptar eles ao seu negócio. Seja um negócio físico, seja um negócio online, todos esses princípios são válidos para fazer a hora da venda, não importa o formato do seu negócio. E se você é um microempreendedor, um prestador de serviço, que quer começar a usar o Instagram para se posicionar de forma efetiva, para atrair clientes, para conseguir vender um produto, um serviço, enfim, para você que quer se posicionar no Instagram para vender, eu tenho uma dica especial para você. que é o curso Instagram para negócios e o link dele está aqui na descrição. Nesse curso você vai aprender do zero, desde como criar um perfil no Instagram até estratégias para você aplicar de forma efetiva e conseguir se posicionar e atrair clientes para o seu negócio, para vender um produto ou para vender o seu serviço. Então se você quer aprender como posicionar o seu negócio no Instagram usando marketing digital, o link está aqui na descrição. E se você assistiu até aqui, deixe o seu like e coloque aqui nos comentários como esse vídeo te ajudou. E se você quer aprender como posicionar o seu negócio no digital, me segue e se liga no próximo vídeo. E aí E aí